Uma lancha afundou durante um evento náutico no lago Paranuá. Você ficou sabendo disso? Então fica aqui, porque aqui a notícia chega em primeira mão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas nesse naufrágio. Quando os militares chegaram, as 10 pessoas que estavam na embarcação já tinham sido resgatadas para outros barcos que estavam no evento. Dois mergulhadores da corporação fizeram buscas no lago à procura de vítimas e no interior da lancha também. Mas só foram encontradas mochilas com roupas, maquiagem e comida das pessoas que foram resgatadas. A causa do naufrágio ainda está em investigação e o caso foi encaminhado para a marinha. Que bom que teve agilidade, que bom que todo mundo estava atento. Conseguiu fazer essa transferência a tempo, ninguém se afogou e por isso a gente agradece. A gente conhece muitas histórias do lago Paranuá e essa tem um final feliz. E a gente dá os parabéns aqui a todo mundo que se antecipou e conseguiu fazer esse resgate. Está todo mundo bem e por isso a gente agradece.